Salve, salve, galera! Muito bom dia pra você! E aí, o Sebadio está voltando? Amanhã tem jogo da Copa Sul-Americana, o último da fase de grupos, e a gente vai conversar sobre a situação de tabela do Fortaleza, que é extremamente confortável, mas é importante vencer nessa última rodada pra garantir a liderança do grupo. Depois da vinheta, a gente começa mais um vídeo aqui no canal. Bom, meu povo, vamos nós! Você que está por aí, já deixa o seu like pra ajudar aqui no engajamento do canal, vocês sabem que é muito importante, então eu lembro porque, pessoal, geralmente esquece. Você que está por aí, confere se já deixou o like, se não tiver deixado, deixa, e também inscreva-se aqui no canal. Os ingressos pra esse jogo que já estão sendo vendidos, tá certo? Tem os valores nas redes sociais do Fortaleza, pra você que quiser garantir. Vai em qualquer loja do Fortaleza, licenciada, claro, que venda os ingressos, tem os pontos de venda especificados aqui na arte que o Fortaleza postou. E se você quiser também um pouquinho mais de comodidade, é só entrar na leontickets.com.br pra garantir o seu ingresso, garantir o seu ticket de estacionamento, até porque não se vende mais presencialmente. Eu vou sim bater nessa tecla, enquanto eu estiver falando aqui. Ah, você é chato? Sou! O negócio chato, Fortaleza, com essa brincadeira de mau gosto, de só ficar vendendo o ticket online, e aí você tem que pagar taxa, e aí se você não quiser comprar online, tem que se deslocar até uma loja. É inacreditável os esforços que acabam afastando o torcedor do estádio. É muito desnecessário Fortaleza continuar com essa brincadeira de mau gosto, como eu falei, de ficar com essa... Venda letreca de ticket pelo site, tá certo? Mas esse jogo, que é muito importante pra gente, né? O Fortaleza postou algumas fotinhas, eu vou mostrar aqui a do Twitter, as do Instagram foram mais, né? Mas hoje, inclusive, vai ter entrevista coletiva com esse moço que tá aí na tela pra vocês. Renato Kaiser vai falar. É válido lembrar que ele não deu coletiva de reapresentação, né? Quando ele voltou ao Fortaleza, não se falou, a imprensa não falou com o Kaiser, mas hoje ele vai falar. Pode jogar contra a equipe do Esportivo Trinidense. Então, talvez a gente tenha, assim, o Kaiser titular, até porque o Lucero jogou contra o Esporte, né? E, enfim, o Kaiser não pode jogar Copa do Nordeste e aí o Lucero foi titular. Eu acho bem provável que o Kaiser jogue. Então, realmente vai ser aquela entrevista coletiva pré-jogo pra gente saber, internamente, como é que o grupo tá lidando com esse momento, né? Um momento de pressão, mas que foi muito bem correspondido com a sonora vitória, uma sonora goleada em cima da equipe do Esporte. Eu acho que o Fortaleza fez muito certo e com tudo pra esse jogo. É uma taça palpável que a gente tem. Estamos aí a dois jogos de ser campeões, claro. Se merecer também, até porque, por mais que a equipe do CRB, o Fortaleza tenha um favoritismo, eu acho que não dá pra fugir disso, tem que ter, sim, muito respeito. O CRB chega com seus méritos, tirou uma grande equipe, que era um dos favoritos, que fez uma grande fase de grupos, inclusive, que foi o Bahia, e teve seus méritos de chegar até o momento da final. E o Fortaleza vai, claro, buscar. Eu acho que seria incrível, simbólico, conseguir ser campeão de uma Copa do Nordeste, onde aconteceu o fato lamentável que todos nós sabemos, né? Lá em Recife. E, enfim, torcer bastante pra que o Fortaleza consiga engrenar uma sequência de vitórias. Eu acho que o que mais chateou o torcedor do Fortaleza, dentre os resultados de 2024, foi a falta da regularidade. A gente não viu curva ascendente no Fortaleza. Empolgou pra caramba com a vitória em cima do Boca Juniors aqui, aí empata com o Bragantino, empata com o Vasco, e não consegue engrenar vitórias. Acho que agora é mais uma oportunidade, uma oportunidade que empolga, né? Porque a torcida chega junto. As informações de off, né? Até trazida pelo Saulo Alves, lá do Glória e Tradição, é que ontem à noite já tinha por volta de 30 mil confirmados pra esse jogo de amanhã. Então vai ser um jogo, sim, de um público muito bom. O Fortaleza tem que aproveitar essa oportunidade, Vamos até aqui pra tabela, pra vocês terem uma noção aqui da situação do Fortaleza. Venceu líder isolado, certo? E aí o Fortaleza vai se garantir em fases decisivas, né? Do mata-mata poder decidir em casa, de acordo com o que for passando. Obviamente, em comparação com os outros, né? A fase de grupos também conta. E o Boca Juniors, pra tentar tirar esse primeiro lugar do Fortaleza, tem que torcer pro Fortaleza perder. Porque se empatar, vai ter que tirar um saldo de gols gigantesco, certo? Por exemplo, Fortaleza tá com seis. O Boca tá com zero. Então, assim, pro Fortaleza ficar com a vida tranquila, vence o jogo, né? Porque se empatar e o Boca vencer, vai ter esse rolê do saldo de gols. Mas o Boca enfrenta o torcinho, que só é forte em casa, na altitude, né? Enfim, jogo na bomboneira. Não acho que o Fortaleza deva dar chance pro azar. Muito pelo contrário. Acredito que um time que até deve ir mesclado, né? Porque, enfim, tem toda a gestão de grupo ali das competições. Eu acho que tem time suficiente pra ganhar da equipe do Trinidense. Amanhã, na Arena Castelão. Rapaz, que história é essa do Sebadios voltando, hein? Pois é, Sebadios retornando ao PC, tá bom? O Júlio Barranquilla não vai exercer a opção de compra. E o Sebadios vai acabar voltando. Tem até um trechinho aqui da matéria feita pelo Vitor Barros, lá no O Povo. Ó, o Júlio Barranquilla não vai exercer o direito de compra do Brian Sebadios, que tava emprestado lá. O jogador possui o contrato com o Fortaleza até dezembro de 2026. Ou seja, tem mais dois aninhos aqui. E a tendência é, de novo, um préstimo. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Pipsia e confirmada pelo O Povo. Bom, isso aqui dá pra lidar de uma forma mais abrangente em live, né? Eu acho que ele pode ajudar. O problema do Sebadios, assim, nunca foi potencial. Acho que ele tem potencial, sim. É um zagueiro rápido. Ele é versátil também, né? Ele transita em mais de uma posição na zaga. Só que o Sebadios, ele precisou ser solução. Ao invés de ser um cara que foi... Que queria ser maturado, sabe? Queria amadurecer. Eu acho que o processo do Sebadios, ele acabou sendo um pouco... Pularam etapas. Não porque quiseram, mas porque houve uma necessidade. É o seguinte. Temos poucas opções, Sebadio. Só tem tu. E é você. Entendeu? E ele acabou sendo protagonista pro mal, né? Assim, de algumas partidas, fazendo dois gols contra na Libertadores. Mas eu acho que ele volta de lá mais maduro, certo? Não acho que vá ser um titular ou brigar por posição. Mas pode ser útil. Só que eu acho que o caminho natural é ele ser reemprestado, né? Enfim, é isso. Eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Fala aí pra mim o que você acha desse rolê do Brian Sebadios. Também a expectativa pro jogo de amanhã. Hoje a live vai ser meio dia 15, como eu falei pra vocês. Hoje tem entrevista coletiva com o Renato Kaiser. Então a gente vai fazer a nossa live de pré-jogo um pouquinho mais cedo. Porque de tarde vai ser a live direto do PC, tá certo? Um abraço pra vocês. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até a próxima e tchau.